E falha rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês a um vídeo que se chama Cringe Portugal 2020 do canal TugaTube Mas antes da gente reagir, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado do Unifootball Se você que tá assistindo esse vídeo, você curte futebol, cara, e não tem o aplicativo no seu... O que você tá fazendo da vida, hein? Se você quer receber notificações do seu time, dos jogos que tá acontecendo, da sua seleção, do seu campeonato Tudo no seu celular sem precisar pesquisar, você tem que baixar o Unifootball agora O aplicativo tá totalmente novo com visual, mano, tá lindo, lindo de... nossa, como tá lindo Então dá uma olhada, o aplicativo tá com visual novo, mas ainda continua aquele aplicativo top, cara O primeiro link é na descrição, baixa aí, pega o Android e é de graça, então baixa aí o Unifootball Eu já trouxe no canal, acho que um ou dois vídeos do canal do TugaTube sobre memes O cara faz um compilado e uma ediçãozinha muito boa, muito boa Lembrando que o vídeo e o link do canal vai tá na descrição, todos os créditos a ele, tá? Vocês curtiram demais os outros vídeos, então estamos aqui novamente pra reagir a mais um vídeo E eu não sei se isso daqui é meme ou não Cringe, se eu não me engano, é tipo... é meio que vergonhoso, né? Deixa eu dar uma olhada Cringe é vergonhoso, então... é meio que... há momentos vergonhosos de Portugal Deve ser isso, né? Pelo menos uma hora eu acertei alguma coisa, né? Então vamos reagir, o vídeo tem 17 minutos, porém eu não vou assistir ele inteiro, tá? Eu vou assistir um pedacinho, metade mais ou menos, pra gente dar um pouco de risada Se vocês curtiram a ideia, a gente traz mais vídeos assim desse tipo Ou de Tug Life, ou de meme Vocês se decidem aí nos comentários, beleza? Então eu já me ajudei aqui na tela e vamos começar Se eu não entender algum meme, é porque eu não sou de Portugal, tá? Então vocês relevem isso, mas eu vou tentar entender o máximo que é possível Vamos lá então, 3, 2, 1 e go! Consegui estar numa esplanada porque tenho três bichas ao meu lado a gritar Nunca pensei dizer isto, mas eu e o Claudio Ramos temos algo em comum Tenho muito preconceito com bichas Caros camaradas, a vez e hoje engloba as palavras cringe e Portugal na mesma frase Mas não se trata da apologia, da vida de Nuno Agonia É tipo um reality show? O que esse cara tá fazendo? Que que é isso? Ah, mano... Ah, não acredito Chega! Money! Iphone, vai Sempre tem, né? Mano, tem sempre isso Não, depois que eu comecei a mexer no Hotmart em um ano, eu já tenho duas mansões O que que é isso? Hoje o treino vai ser com o meu grande amigo, o macaco, Fernando Madureira E eu estou a precisar mostrar a minha condição de feliz Do nada! O que que é isso que está acontecendo? E a party... All night long Showcase live Let me entertain you É, minha reação é essa. Que que é isso, cara? Ai, o que? É um motoqueiro fantasma. Que que é isso, mano? Eita, calma! E não há mais a clínica de terapia que te ajude. Venho de Lisboa, após estar o mais contento possível, vou rir. O mais contento possível, vou rir. E também rio quando não devo. Que que é isso, cara? É o Coringa, é o Coringa, tá na verdade? Deve ser o pessoal que ainda precisa das tetas da mãe para mamar o leitinho, de certeza. Porque, então chama-me vaga, e como não tenho minha mãe, tenho as mamas secas, certeza que coisa. Que que é isso? Sim. Este ritmo não pode parar. A alegria é durar. Que cara de violador, Jesus. Que cara de violador, Jesus. É o Will. Vou fazer agora uma das coisas que eu mais gosto. Ah, mano. E uma boa sopa. Que puto. São servidos. Nossa, de doido. Tá bom. Não falta aqui qualquer coisa. Acho que quem fez a sopa, se esqueceu de qualquer coisa. E essa qualquer coisa, é isto que aqui está. Vou colocar um pouco mais. Vou dar uma mexida. Que que é isso que está acontecendo? Hum, está muito melhor. A diferença que faz o sabor do sal. Jesus diz-nos que nós... Ah, claro. Só podia ser... O cara colocou um saltozinho. O cara colocou um salzinho. O cara colocou um salzinho. Bom, pois. Porque esses dentinhos não estão muito alinhados. Isto é a falta de apoio dos dentistas no Serviço Nacional de Saúde, não é? Oh, oh, oh! Sabias que muitas pessoas julgam outras pessoas pela aparência? Pela forma como ela se veste? Essa pochete aí, tá? Olá, o meu nome é Flávio. Tenho 22 anos. Venho da Rentela. Falei-se o life coach para Gunas. Ei, coach. Mas atenção. Eu vou-te dar um exemplo. Caso tu penses assim... Se alguém que pensa assim, tens muito que aprender na vida. Que exemplo é que eu te vou dar então? Pessoas no governo. Como é que elas se vestem? Exatamente. Sabatinho, engravatadas, camisinha. E o que é que elas fazem a nós, o povo? Queres a resposta? Nos roubam. Alright. O cara tenta fazer alguma coisa sensual ali. É o Jesse Bieber. Me dá! Me dá! Tira 15,5 no teste. Parabéns, Duarteira. Teste aqui. O que é isso? Tique toque. Agora ficaram-me com o carro. Este Roninhas anda a ver muito. É uma falda criativa. Que foram veneradas e estão na origem dos cultos do povo lusitano. Nasceu em 1973 na cidade de Lourenço Marques. E é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O cara do cara. Uma introdução académica ao estudo das religiões. O cara não se segue um minutinho. Na antiga. Tendo já antes criado um grupo virtual Lealdade Sacra em Maio de 2001. Que está também neste momento no Facebook. Adoro bananas. Gosto da forma, a textura, o sabor. Não sei. É algo que me dá pra dizer. Não sei explicar. Eu gosto de comer. Ah, mas vou parar aqui um pouco. Vou parar um pouquinho o vídeo. Meu, agora entendi porque é vergonha. Tem uns momentos que eu fico, mano, o que que tá acontecendo? Eu não sabia que o TugaTube ia meio que narrar ali no meio os momentos. Porque aquele vídeo que a gente viu dele de memes, um compilado lá. Ele editava tudo, mas ele meio que narrava, né? Não falava as coisas no meio do vídeo. E ele falou. Ficou legal também dessa forma. As duas formas ficou boas. Eu acho que todo mundo, né? Eu acho que nem negócio igual do meme lá. Que tinha alguns memes que eu não entendia porque tinha que ser de Portugal. Era alguma coisa daí que vocês entendiam ou não. Mas nesse caso desse vídeo aqui, não. Acho que ninguém entendeu alguns vídeos aí. Pode pegar qualquer pessoa do mundo e não vai entender. Mas foi do jeito que eu falei, cara. Os vídeos, os compilados são bons. Só que a edição que ele faz fica melhor ainda. Tipo, os momentos que ele fica em silêncio e dá uns zooms, assim. Umas coisas que fica melhor ainda. Bom, o vídeo tem 17 minutos, como eu falei. Porém, eu não assisti ele inteiro, tá? Assisti metade aqui dele. Se vocês curtiram a ideia, a gente tenta continuar ou esse vídeo ou a gente reage a outros vídeos. Assim, traz meme de novo. Ou aqueles memes cancro de Portugal. Bom, tem Tug Life também que vocês curtiram demais. Que faz muito tempo que eu não trago. Então assim, tudo depende de vocês. Comentem aí nos comentários, né? Porque não tem como comentar em outro lugar. Qual tipo de vídeo vocês querem que eu trago na próxima, tá? Se é de meme, se é de Tug Life, de apanhados também. Vocês decidem aí nos comentários. Lembrando, galera, que todos os créditos são do canal do Tugatube. O link do vídeo e do canal tá tudo na descrição. Vão lá dar uma olhada, tá? Que o canal dele é muito bom. Ele faz muitos vídeos desse tipo aí de compilados. Mas é isso então. Não esquece de siga nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Dá uma olhada lá. E também o aplicativo do OneFootball também tá aí na descrição também, tá? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí